A cara dela, a cara dela. Gente, eu sou muito burra! A Bia que eu posso fazer agora, eu quero pedir. Nossa, que anda! Vai, calma! 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 Aloha Alha 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 Auto Alha 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 Dar oarado Ela te acolha Basta tirar o rituxo Ai tu at bako na boleta Ai tem Outro bolo Não entendo que Beast a é o o o o o o o o o Eu sou a minha filha, eu sou a minha filha aqui pra pensar que eu sou a minha filha. A capara da pássima!